A gente escuta muito gente dizer que o tratamento de varizes pode ser uma coisa demorada, não é? Mas, na verdade, o que está comprovado é que demorado é o tempo que leva para as varizes se desenvolverem nas suas pernas. A imensa maioria das pacientes que nós atendemos começaram a desenvolver varizes já na sua adolescência e depois nós a apanhamos depois de 20 ou 30 anos de evolução, algumas vezes após duas ou três gestações, então é logo, o tempo de evolução da doença é longo. E sem dúvida nenhuma, o tratamento das varizes é muito mais rápido do que o tempo de evolução da doença. Ele requer alguns meses de trabalho junto com o médico para resolver o problema de forma algumas vezes e, numa boa parte das vezes, até definitiva. Isso não significa que não precise acompanhar as pernas algumas vezes e, eventualmente, mas quando os tratamentos são realizados de forma completa e correta, a probabilidade de ter novos vasos naquela mesma intensidade e no mesmo local é muito próxima de zero. Portanto, quando tratar, trate bem.